Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Pra quem não me conhece, eu sou a Rosa e a Puc do blog Meu Trabalho Tipo 4 E hoje eu trago pra vocês duas, sim, duas opções de penteados maravilhosas pra vocês fazerem E ao mesmo tempo simples pra usar nas festas de Natal Esse daqui é a segunda opção de penteado que eu mostrei pra vocês E é o penteado que eu mais gosto pra formatura e pra casamento, gente Esse penteado aqui é super incrível Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que deem bastante like, 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 like Que esse vídeo tiver muito like, vai ter mais penteado aqui em cabelo crespo, curto, cacheado e etc e tal Convidei algumas amigas também pra fazer penteados Inclusive a Gabriela Bordinha já fez um, eu vou deixar linkado no card passando aqui E vai ter outras meninas também pra vocês, então espero que vocês gostem Vamos comigo conferir os penteados pra festas de Natal Glamo zero, né? Mas a pessoa finalmente veio cumprir e trazer penteados pra vocês E assim, a minha primeira opção de penteado vai ser um penteado que vocês me pedem muito Que é um penteado solto e eu tô com meu cabelo no day after de ontem Quem viu o vídeo de ontem? Quem viu o vídeo de ontem? Eu maquiando com vocês no tempo real Eu vou usar esse realçador de cachos da Embeleze Gente, se for usar embeleze, então, fazendo eu ficar apaixonada Eu falei dele no Instagram e assim, ele é um cremezinho Só que eu não passo direto no meu cabelo, eu boto na mão Aí quando você dissolve, ele fica assim, aí você vai e passa Não gosto muito de passar coisas no meu cabelo pra day after Tipo gel de day after, essas coisas assim Não dá certo no meu cabelo Farofa muito O meu cabelo hoje, ele já tá meio pesado Então se eu uso, caga demais Então não é uma coisa que eu uso Uma opção pra quem não tem um realçador desse Ou não tem alguma coisa pra day after É usar um pouquinho de borrifador Com água Bepantol E óleo É porque eu não soltando meu cabelo super úmido Mas... Vamos lá Pronto, meu cabelo já tá super encolhido Mas eu não vou molhado em todos os lugares Porque eu não gosto muito E a ideia é mais vocês aprenderem o penteado O penteado que me pediram muito foi o que eu tava ontem E é assim, você solta o cabelo, bota ele bem pra frente e tal Ou se o seu cabelo for maior que o meu, você não coloca Você escolhe o lado que você quer prender Eu escolhi esse lado de cá Pega grampo Coloca dois grampos Eu poderia já deixar o penteado assim Mas como eu quero fazer uma coisa mais arrumadinha Hoje é Natal Coloquei o broche Acabou, gente Aí agora é só arrumar o cabelo E essa é a minha primeira opção de penteado pra vocês Pra segunda opção de penteado a gente também vai usar Alguma coisa pro day after Eu sou que dessa vez colocando o cabelo pra trás Depois disso você pega a mecha da frente do seu cabelo Eu sempre pego muito aleatório que dê pra fazer um tompet aqui na frente Depois disso, a parte de trás do cabelo Eu faço um afropuff Aí você pega o seu prendedor normal de afropuff Pra fazer um afropuff no cabelo Bem estranho, né? Que eu não arrumei pra ficar aquele penteado da frente Depois que tá nesse passo aqui Eu passo um pouquinho mais de creme De realçador de day after Qual que você estiver usando Coloca a mão aqui, ó E vira Faço um tompet bem rango E prendo com grampo Depois eu pego e vou soltando mais do afropuff Pra ficar com aspecto de volumoso Solto aqui do lado Eu sempre acabo soltando Dois pega-rapazes que chamam, né? Pega o creme de novo Porque no caso do meu cabelo Como ele não der fim, assim, super Eu faço dedo liso E essa, gente É a minha segunda opção de penteados pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham deixado bastante like Que tenham gostado Eu trarei mais opções de penteados aqui no canal Prometo Esse ano de 2017 Vai ter muitos penteados aqui no canal E ainda vou trazer penteados pra vocês De festas também De ano novo E tem um vídeo da Gabriela Bordin Que fez um vídeo de penteados também Que eu vou deixar no encado aqui E no card passando aqui em cima Um beijo enorme no coração de vocês Boas festas Esse penteado aqui, gente Eu acho ele maravilhoso Pra casamento E pra formatura Ele fica incrível Fica com Deus E até a próxima Tchau, tchau